O que aconteceu foi o seguinte, no final de 2015, um rapper americano muito famoso, chamado B.O.B., ele tava num voo, tava num avião lá, fazendo um voo e tal, só que o cara tinha 30 milhões de inscritos, cara. 30 milhões, é gente pra caramba. E esse rapper começou a falar esse negócio da terra plana. Até hoje a gente não sabe se foi zoeiro ou não, mas ali deu um boom desse negócio de terra plana e ele falou isso, era no final de 2015. Eu fiz um vídeo, eu lembro. Eu fiz um vídeo falando do B.O.B. e tal, até o Neil deGrasse Tyson foi num programa lá no que ele joga o microfone e tudo, eu fiz esse vídeo todo, os terra planistas foram lá, tiraram meu vídeo do ar, não tem problema não, tá bom. Eu coloquei no Vimeo depois, aí eu coloquei no Vimeo lá, que aí não tinha como tirar. Mas foi aí que deu esse novo boom da terra plana, foi com o B.O.B., que foi o K.S. rap, ele é muito famoso, cara. Vocês devem conhecer ele. O B.O.B., ele é muito famoso, muitos milhões de inscritos. Quando o cara fala um negócio desse, cara, isso aí bate na galera dele de uma maneira que isso espalha, né? Não tem como. Então, você foi nessa época aí que você conheceu o tema. É, sim. Então, aí na época eu morava em Minas Gerais, numa cidade chamada Itabira. Quero mandar um abraço pra todos os mineiros aí também, tá? Boa. Então, aí eu trabalhava num hospital e a minha escala era aquela 12 por 36. Você trabalha um dia e folga outro. Aí, num dia de folga, eu tava. O que tem pra fazer? Aí, fiquei olhando o YouTube. Quem aparece? Doutor Pirula. Doutor Pirula. Um abraço pra ele também, né? Biólogo e tal. Aí, ele fez um vídeo que eu nunca mais esqueci o título. O vídeo é A Terra Plana e o Filtro para Teorias Conspiratórias. Aí, eu, como qualquer outra pessoa, falei, pô, Terra Plana? Como assim, Terra Plana, cara? Aí, eu cliquei no vídeo e comecei a ver, né? O Pirula lá, falando, descendo a lenha na teoria da Terra Plana e pá, falando. Até meio enérgico ele tá nesse vídeo. Eu fiquei, pô, como assim, Terra Plana, cara? Missões da Apolo, NASA e etc, aquela coisa toda. Então, te causa um impacto. Primeiro, você fica assim, cara, que loucura. Beleza, depois eu fiz outra coisa, enfim. Só que nessa época, sacane, o YouTube recomendava um vídeo de Terra Plana, falando bem ou mal, logo após um outro. Entendi. A partir de 2019, alguém lá do YouTube disse que não iria mais recomendar assuntos considerados teoria conspiratória. Realmente, de 2019 pra cá, tu vê um vídeo de Terra Plana, não vem outro logo. Você que tem que caçar os canais que falam, não só Terra Plana, qualquer outra coisa, sei lá. Porque eles até colocam uma tarja, que o nosso vídeo aqui, como tá em Terra Plana, vai ter uma tarjazinha embaixo do vídeo ali e tal, não sei o quê, boa. É, então. E qualquer outro assunto considerado conspiração. Michael Jackson não morreu, 11 de setembro. Qualquer coisa, ele não recomenda tanto assim. Só que na época, recomendava. Aí eu terminei de ver esse do Pirula. Aí, recomendou um outro canal falando de Terra Plana. Aí eu falei, cara, não é possível, canal. Não pode ser. Como que é plana, meu Deus do céu? Não pode ser plana. Mas aí, beleza. Pra gente resumir logo. Me chamou atenção porque me surpreendeu alguém a acreditar que a Terra fosse plana naquela altura do campeonato. Aí, como que o terraplanismo, ele me pegou? Assim, eu costumo chamar de duas vertentes, né? Primeiro, tem um campo religioso. Boa, isso aí é bom falar. E tem uma parte, assim, eu não sei bem se eu posso usar o termo científico, mas eu vou usar. O que seria a parte científica, então? Por exemplo, um argumento terraplanista, ó, já foi na praia? Olha o mar lá, tudo plano e nivelado. Sabe por quê? Porque a Terra é plana. Aí, eu pensei, cara, realmente, eu nunca vi a curvatura da Terra. Ó, uma coisa que já fica na sua cabeça. Aí, um outro argumento. Você já voou? Você viu na janela do avião? Curva nenhuma. E eu lembrei de voos que eu fiz. Por quê? Eu sou carioca, mas eu servi ao exército brasileiro lá na fronteira do Brasil com o Paraguai. Tá? No 11º Regimento de Cavalaria Mecanizado, o Regimento Marechal Dutra. Aço! Eu servi lá. Atravessava a rua assim e já dava no Paraguai. Então, quando eu tinha folga prolongada, eu voava para Campo Grande, a capital. Ou melhor, eu ia de ônibus para a capital e, da capital, eu ia para o Rio, de avião. Aí, eu fiquei pensando, caramba, realmente, cara, eu nunca vi a curvatura da Terra, pô. Eu vejo tudo plano na janela do avião. Ou outra coisa que ficou na minha cabeça. Aí, eu comecei a me interessar pelo assunto. Mas aí, você nunca pensou no problema da escala, cara? Você falou assim, caramba, cara, a Terra é gigantesca. Vou pensar se eu cheguei nisso. Eu vou pensar 10 quilômetros de altura, que não é nada na Terra, né? A praia, você olha ali, é 30 quilômetros, sei lá, 40, quanto que você vê o horizonte, que também não é nada. Aí, não bateu isso aí, eu falei, caramba, mas na escala eu não vou ver mesmo. Na escala humana, é esse que é o problema, né, cara? Porque, na escala humana, a Terra é plana mesmo. Na escala humana, ela é plana. O negócio que a gente não pode considerar a escala humana, né? Mas eu acho que pega, sabe o que é? Tipo assim, o Goli falou que a Terra plana tem duas frentes aí. A científica e a religiosa. O que convence o cara a entrar na Terra plana é a científica. Por quê? Porque é um monte de ignorante. Eu mesmo, trabalhava com música, tinha esquecido tudo, negócio de geografia, física. Eu também. Então, quando eu vi alguns argumentos ali, eu achei que fazia sentido. Eu só não fiquei porque eu não estava muito na pegada religiosa. Só que o que convence é a ignorância do lado científico do cara. Ela faz você entrar. E a religião faz você ficar. Permanece, é isso aí. Segura você. A religião que permanece, que não deixa o cara sair. Porque vira religião um negócio mesmo. Entendi. Se Einstein estivesse vivo, o que diria sobre os terra planistas? Eu não diria nada, cara. Criar a teoria da terra planatividade como cocônia. Cara, mas é aquele lance que a gente fala. Dentro da academia, o que eu já falei também mil vezes, que é um problema. Mas você vai dentro da academia, na universidade e tal, ninguém nem sabe que existe esse debate terra plana. O que é terrível. Porque, na verdade, a minha teoria, pode ser até da conspiração, é isso. É a galera da academia ter se escondido a ponto de ter deixado surgir esse movimento todo. Ignoraram demais. Ignoraram. Na hora que eles começaram a prestar atenção, a água já estava batendo no umbigo. Entendeu? E aí fica difícil, porque o terra planista, o líder lá da seita, ele chega e começa a engariar pessoas. Como que eu vou chegar agora para a pessoa? Eu vou falar, não, cara. Porque ele está... Ué, mas agora só que você vem falar isso para mim? Ele ali já me... Eu já fui convencido muito tempo antes. E uma das coisas que eles devem colocar na cabeça também é... Pô, cara, esses caras aí que ficam estudando, que é esse negócio de livro e tal. Não tinha aquele cara que falava que livro não prestava e tudo? Não, não leia livro não, os livros vão estar tudo errados, os livros querem te dominar. E aí a academia deixou esse gap gigantesco. Porque essa discussão, esse papo aqui, lá dentro das universidades, isso aí não existe. Entendeu? Não existe mesmo. Tanto que eu comento dentro lá o pessoal, o que é isso, cara? Não sei nem o que está acontecendo. O que é terrível. Eu acho errado, entendeu? Porque eu acho que o pessoal da academia tinha que sair de onde eles estão. e vim conversar com a população. Até aquele documentário da Terra Plana do Netflix, o cara fala isso, né? Sim. Ou eles entrevistam um físico lá. E o físico fala, ah, nós ficamos aqui e tal. E os caras se juntaram porque tem todo um sentimento de pertencimento. Você tem um grupo que aceita as suas maluquices e tal. E é nós da academia ficamos aqui separados. E ficou essa brecha aqui, cara. Essa brecha vai ser ocupada. Não tem erro, entendeu? E um dia desse até aconteceu um negócio lá com a Ananda do... Uma dose de astronomia, não tem lá no Instagram? Sim. Ela falava um negócio lá sobre debater com o terraplanista ou não, se vale a pena. E eu até conversei com ela. Cara, debater com o terraplanista vale a pena uma questão só. Você vai atingir o público dele. Com ele mesmo, conversar a mesma coisa que nada, porque ele não vai te ouvir. Só que o combate não pode parar, porque se fosse só terra plana, você teria um problema que talvez seria os pais não levando filhos para a escola ou incentivando, ah, aprende, mas só para fazer prova. Mas não é assim, não. Talvez o problema máximo seria esse. Mas de terra plana você tem antivax, você tem um monte de outras... Sim, vem todo um pacote, né? Então, tipo, tem que parar. Tipo assim, eu também não vou falar que a pessoa que não quer conversar com o terraplanista ou combater a terra plana, não necessariamente conversar com o cara, não vou falar que ele está errado porque realmente é chato, é frustrante, você perde tempo e quando você faz o vídeo ou conversa com ele, o cara negar na sua cara assim, você fica puto. Mas, cara, quem tem oportunidade não para não, porque é triste, cara. É triste você ver, igual aconteceu um amigo nosso ali que era terraplanista, ele tinha um certo problema, depois de um tempo que eu fui saber, quando ele descobriu que a terra não era plana, ele simplesmente... Se matou, né? Tirou a própria vida. É, o Rapina contou aqui. É, o Yaldinho lá, nosso amigo, ele era um menino que gostava lá da gente para campo, entrava nas lives e tudo mais, ele terraplanista mesmo, eu até achava que não, pelo jeitinho dele, mas terraplanista mesmo. E quando ele descobriu que não era plana, ele falou inclusive com a mãe dele, ah, agora que eu descobri que não é plana, não tem mais sentido mais viver. E se matou. Então é triste. É grave. É, não é só isso. É pessoa que deixa de tomar vacina porque acha que vai ter o controle da população, é pessoa que tira filho de escola mesmo, tá? É um monte de coisa. Então vem tudo junto. Ah, não vou conversar com terraplanista, não. Vou dar papo, não. É, só depois não reclama quando tiver um deputado com poder para não incentivar a educação, um prefeito, um governador. Não, é isso daqui, como é que é? Uma dose de astronomia está pedindo aqui um investimento para poder levar as crianças. Ah, não. Planetário nada, não existe aí, é tudo besteira. Então deixa quieto. Para você não tem esse investimento não. Vamos ver outra coisa aqui. Então depois não reclama. É isso mesmo. E o pessoal fala que eu arrego o debate, cara. Eu fui em debate com terraplanista no Planetário em São Paulo. Lá nos anos de 2016. E no final do debate tinha 10 terraplanistas com pedaço de pau para me bater. Entendeu? Que loucura isso, velho. É, eu tive que chamar até o segurando, porque eu não consegui nem chegar no meu carro, porque eles iam tudo me massacrar. E já teve terraplanista que jogou carro em cima de mim aqui em rua de São Paulo também. Então, é foda. E o debate com eles durou até o ponto que o cara falou assim, cara, está na Bíblia e ninguém vai negar a escritura. Eu falei, cara, então acabou o debate, cara. Porque eu vou falar o quê? É, exatamente o que eu tenho falado nos meus últimos vídeos. Se o cara falar para mim, não, está na Bíblia, eu creio. Acabou. Porque não tem mais discussão. Não tem. Acabou a discussão. Acabou. É isso mesmo. Fica difícil, né? Porque tem isso, né? Os terraplanistas dizem que o Sol muda de tamanho, né? Tem que mudar. Tem que mudar. Se ele se afasta, claro. Ele está ficando mais longe, mais perto, ele vai mudar. E a gente prova que ele muda de tamanho. Esse fato do Sol estar maior no horizonte, a gente sabe que é uma ilusão de ótica. Porque quando você mede, o diâmetro dele aparente, que a gente chama, é exatamente igual. Você medir ele no horizonte e medir ele no Zenit. E o Sistemático fez isso numa live lá, colocando um Photoshop, sei lá. Nem foi eu, não foi o Júnior, o parceiro nosso lá. Ele que fez isso. É, né? Isso. E aí ele colava o Sol um em cima do outro e mostrou que era do mesmo tamanho. Porque é do mesmo tamanho. Não tem isso, cara. Não muda, não. Então, mas nesse caso aí eu fiquei aplicando e tirando o zoom toda hora, porque quando eles foram fazer, tipo assim, mostrar qual era a distância do Sol para a linha. Como o monumento. É. Aí eles colocaram um pinguinho ali e falaram, não, essa imagem é o Sol estourado. Então é só uma bolinha ali no centro. Aí colocaram, como eles sabem que tem aproximadamente meio grau, né? De tamanho angular. Então eles começaram a colocar um monte ali para poder falar, então tem dois, três graus ali. Eu falei, não, esse é o tamanho angular mesmo. Esse é o Sol mesmo, porque o resto era um... Então eu fiquei aplicando e tirando o zoom. Então, até que mais para frente, pode ir passando de 5 e 5, que já está quase no final. Aí eu fiz live de lá, né? Olha os frames. Aí, pode dar play aí. Daí então eu mostro que eu ia tentar fazer essa time lapse aí também. E a sombra ali lá no parafuso, né? Mas aí depois eu vou mostrar essa da 9 ali, ó. A câmerazinha que está mais próxima. Então eu mostrei com detalhe a sombra do nascer ao pôr. Retinho em cima da linha. Pode ir. Dá um trabalho gravar. É cansativo, cara. Então esse foi o resultado. Olha a sombra em cima da marcação. E eu fiz live lá durante todo o dia, no dia 23, né? Então a sombra não sai de cima do parafuso. Meio dia sem sombra. Claro. E depois para o outro lado lá. E aí eles falaram o quê? Nada. Aqui eles não falaram nada. Não, aqui não tinha o que falar, né? Ninguém em casa. A casa caiu, sacane. Essa aí é outro motivo que a casa cai, pô. Lembrando de novo, se a terra fosse plana, era para estar a linha fazendo uma volta, assim, como um ponteiro de relógio. É isso aí. Está aí, ó. De 6 horas da manhã, 6 da noite, nada de... De desviar. Nem desviou. Pode voltar de novo um pouquinho, se quiser passar aí, para os terraplanetes que estão no chat aí sangrar mais um pouquinho. Olha lá. Isso. O Eduardo implica, o bicho é enjoado. Não, mas com certeza está sangrando. E até agora, vocês aí, produtores, os produtores aí, fala aí, cara. Fala sobre isso. Ninguém falou um arro. É, aí... Todo mundo ficou quietinho por quê, pô? Quando você gostou, isso aí não teve, então, desculpa. Ninguém falou nada. No outro, teve três meses de live falando sobre o resultado dos terraplanetes. No meu, ignoraram. Não, mas é porque... Ficou muito top esse filme. Aí, ó. Filmei essa mulher aí também, ó. Que top. Aí, ó. Que top. É. Enfim. Não, e o lance, cara, é esse aí que eles estão fazendo. Que é o lance de você fazer o experimento, né? Ir lá e mostrar. Então, no modelo da terra plana, diz que é de um jeito. Então, vamos lá fazer, ué. Faz e tal. E mostra. Se a ciência, ela foi provada e colocada ao fogo, vamos... É claro que a ciência, ela não se sente ameaçada pelo terraplanismo em nada. Mas vamos colocar um cenário aqui, hipotético, que colocamos a ciência à prova. Ela venceu. E o globo venceu de novo. A terra é um globo. Porque isso que ele fez aí é previsto no modelo da testa. O modelo precisa trabalhar com previsão. Claro. É por isso que eu sei que quando nós formos na Antártica, no verão, o sol, dentro do Círculo Polar Antártico, o sol vai estar lindo, maravilhoso, nos esperando lá. Qual é a chance de eu chegar na Antártica e não ter sol na meia-noite? Beira zero. É menos que zero até. A não ser que eu vá no inverno, né? A gente não vai ver nada. Vai estar tudo escuro. Sim. Mas fora isso. Então, é, não tem para onde correr. Não, do jeito que a ciência afirma, o sol vai nascer num ponto onde, igual aqui, olha, no horário exato que falou que seria meio-dia. Sei lá, acho que foi meio-dia e 17 no nosso relógio. Exatamente. O padre tinha lá o parafuso sem sombra. O horário que nasceu, o horário que se põe. A previsão, eu sei onde o sol vai nascer e o azimut certinho ali, olha, onde o sol vai nascer no dia 30 de janeiro de 2033. Tá tudo, não tem como. Não consegue prever, né, cara? A gente consegue prever eclipse o dia, a hora, que vai acontecer. É, é, a eclipse daqui para 100 anos já tem previsão tudo. Onde? Que parte da Terra será visto? Que parte não vai ver? Já tá tudo. Agora, tenta prever uma eclipse na Terra plana. Tenta prever. Tenta plotar aí uma latitude, uma longitude. É. Tenta colocar, fazer a sombra do eclipse passar ali certinho, do jeito que a gente consegue no globo ali. O mapinha ali. A gente acompanha, né? Tem pessoas espalhadas pela sombra inteira acompanhando. Explica o sol da meia-noite sem ser meia-noite. Isso aí é pesado. O que tem de meme não é fácil, né, cara? Como que é isso? Explica o sol o Alex é acompanheiro de vocês? O Alexander Ivanovitch? É. Parceiro nosso lá. Ele mandou dois. Explica o sol da meia-noite sem ser meia-noite. Então, tem um terraplanista aí, enchendo o saco, ele entrou numa live, passou vergonha. Tem um recorde. Tem um recorde. Aquela vez você trouxe aqueles áudios lá que é muito engraçado. É a live que não é ao vivo, né? Como que é? O evento será transmitido ao vivo, mas só depois terminar. Então, tipo, esse do sol da meia-noite sem ser meia-noite também é pesado, cara. Esse foi... Foi durante uma live. Ela tem um recorte aqui. Um recorte pesado. Só que não foi... Ele saiu da live que ele está insistindo para eu poder fazer um... A chamada também, né? Eu falei, cara, não vou. Se você ficar falando sobre chamada, eu vou te tirar da live. Aí, a gente conversou um tempinho, passou uma vergonha histórica, porque ele pediu uma imagem falando que uma direção era o sul, era o norte. Ele falou, não, a bússola lá aponta para o outro lado. Então, é o... Aquele lado que o sol está é o norte. Eu sei, é uma que você fica falando assim, qual que é o contrário do norte? Essa aí, essa aí. Qual que é o contrário do norte? Não, não, do que você está perguntando? Não, qual que é o contrário do norte, cara? Me diz o que é. Aí o cara... Não, não, mas o contrário do quê? O que o cara está mostrando aí? O que é? Aí é loucura, né, cara? Exatamente. É porque entra num ponto que começa a virar uma loucura, né, cara? Exatamente. Vira uma loucura, cara. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É, irmão, é recos, tá? Menos de oito reais, irmão. E aí